Natal está chegando, ano novo também, você precisa de uma produção especial para essas datas. E a Estiva Nelly recebeu uma coleção maravilhosa. Nós estamos aqui com a Marisette para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Tudo, Val. Quanta coisa bonita. Isso, Val. Então, assim, a gente falou das polos, falamos dos sapatos, né, porque a nossa loja é bem completa, então hoje a gente vai falar da camisaria e das calças um pouquinho. Dessa linha mais casual que a gente tem, que é a calça jeans, a calça sarja, a camisaria. Vamos começar por aqui, ó, Val. Então, essas quatro aqui são camisas da linha mais fashion, né? Então, essa tem detalhes de bolso, de pês-ponto. Aqui é uma peça de linho, essa também é de linho, essa é uma peça militar. Coisa bonita essa de linho aqui, você percebe a textura dela, né? Então, manga curta, né? Ah, é manga curta? Manga curta. Aqui é tudo manga curta, porque tem gente que gosta. Isso aqui também é maravilhosa, adora esse xadrezinho discreto. Isso. E essa é algodão, né, e tem a textura de linho. Essa é uma peça diferente, até a gente já colocou ela na vitrine, né? É uma peça bem molinha, né, e tem uma gola diferente. Nossa, parece seda, mas o toque é agradável. Isso, parece bem seda. Então, para você usar com bermuda, a gente fez uma composição na vitrine, para usar com uma bermuda branca, tá? Aqui, ó, também, essa é uma xadrez de algodão, com aquela textura de linha, a gente recebeu bastante tecido, porque eles... Bastante coisa com essa textura, né? Isso, porque é um tecido bem leve e outra coisa facílima de passar. Então, essa também é uma camisa da linha mais clássica, né, que são aquelas de prega atrás, né, mais ampla. E aqui a nossa linha de calça jeans, algumas peças que a gente... Lavagens diferentes. Lavagens diferentes, bolsos diferentes. Todas com stretch. Todas com stretch, que a gente continua recebendo, né? Então, continua a mercadoria vindo. E aqui? Aqui a linha de camisaria manga longa, que é as nossas peças... Cores bonitas. Bonitas. Tudo com textura, né? Tudo com textura, ó, xadrez, essa com textura, a gente recebeu agora. Essa é a mesma com cores diferentes. Cores diferentes, né? A gente colocou um sapatênis ali, bem bacana. Nossa, que leve também. Leve. As calças sarja, né? Uma amostra do que a gente tem na loja, né? A gente tem vários bolsos, várias lavagens, né? Calça mais clássica, um pouquinho mais arrojada, como essa que tem os bigodes. Daí, essa bem bonita, essa a gente recebeu essa semana, que é uma reposição. Bolsa diferente. Já aproveita para o ano novo, quem não quer usar branco, né? Já aproveita uma clara. E essas aqui em azul? Azuis, né? A gente fez uma composição de coisas. Isso aqui é manga longa. Tudo manga longa. Aqui, tons de vinho, né? Olha que linda essa camisa, né? Tons de vinho, rosa, salmão, né? Ó, que é muito gostoso. E aqui, as tradicionais, né? Xadrezinha, listra, listra, né? Em tons de marinho, preto e branco, né? Então, peças bem tradicionais que você pode comprar para presentear ou para usar. Para usar. E aqui você já fez alguma coisa pensando no ano novo? É, aqui vamos iluminar um pouquinho com bastante amarelo, né? Fazer umas peças bem alegres. Olha, essas bermudas são aquelas bermudas com streche, que a gente sempre recebe bigodes. Então, a gente recebeu quatro cores. A amarela, a branca, a caque e a azul. Então, a gente fez uma mesa bem alegre aqui, com tons de amarelo. Então, se alguém quer comprar uma peça básica amarela, essa nós temos da P a número 9. E a branca também, que é a nossa polo básica. Essa é uma linha que vocês vêm sempre, né? Sempre, né? E tem a numeração... Tem a numeração especial, né? Então, ó, quer passar o ano novo com uma polo nova, uma polo de preço bom, tem aqui para qualquer numeração. Essas polos são mais da linha clássica, né? Também, mais um tom de amarelo. Aqui a gente colocou um drive. E também as basiquinhas, para quem quer... Camisetas. Camiseta. Então, tem camiseta degote redondo, tem degote V, tem camiseta amarela, né? Então, aqui um mix para o ano novo. Muito bem, Ivo. Vou pôr um tapé inicial do ano novo. E você tem uma coleção de camisas especiais, né? Isso. Batas, tecidos diferentes, que são essas aqui? Isso. Então, isso a gente recebeu agora. Olha que linda essa bata. Olha a textura dela. Maravilhoso. Detalhes, olha o punho. Então, é uma bata com muitos detalhes, né? Uma bata mais fashion. E essa é uma bata bem clássica. Clássica, mas maravilhosa. Olha a transparência disso. O tecido. O botão dela diferente. É algodão com textura de linho. Então, a gente tem duas opções de bata esse ano. Tem essa que é mais fashion e essa que é uma bata bem tradicional. Aqui a camisaria branca, que a gente sempre tem no final do ano. Essa de lese. De lese. Maravilhosa. Olha, vazada, né? Então, a gente recebeu ela na preta, logo no início da coleção, agora veio na branca. Essa camisa, normalmente, a gente tem no fim do ano. Essa é uma da linha fashion, que ela é um pouquinho mais... Certinha. Certinha. É um pouquinho mais discreta, né? Mas também bem bonita, né? Então, essas camisas da linha branca, a gente tem mais e vamos receber mais uma peça ainda. Essas camisas são interessantes, por quê? Porque elas são de algodão, mas tem a textura de linho. Então, elas não amassam tanto. E é uma peça bem leve, bem gostosa de usar, que você pode usar com bermuda. Porque todas as composições aqui, você pode usar tanto com uma calça mais clara, uma calça jeans, que fica bonita, ou uma bermuda. E aqui também, ó, essa é uma textura de linho, né? Que você pode compor com uma bermuda amarela, uma branca. E essa é uma peça mais fashion, que ela tem vários recortes aqui, não dá pra ver. Isso aqui é calça de linho? Calça de linho que a gente recebeu agora. Olha que bacana. É uma peça da coleção, né? Então, ela é de cordão, então é uma peça bem praia, bem verão, né? Uma coisa mais... Mais espojada. E a gente também tem essa, que ela tem uma textura de linho, mas ela não é linho. Mas também vale como... Vai na proposta. Vai na proposta. Muito bem. Você viu quanta coisa bonita pro seu dia a dia, pro Natal, pro Ano Novo, em alto estilo, ou na praia, ou na sua casa, as bermudas, e muita cor, muita luz e tecidos diferentes, né? Porque essas batas... Mais leves, é. Essas batas de linho, essas coisas de lese, dão um ar de alto verão, né? Isso. E é uma peça bem despojada, uma peça diferenciada, né? Pra quem gosta dessas peças. E pra quem gosta das peças tradicionais, a gente tem toda a linha tradicional também, de camisaria. Isso, você tem o ano inteiro. O ano inteiro. Costumes, ternos, enfim, tudo aquilo que você precisa. Isso. E, como a Marisette falou, hoje a gente tá gravando o programa, é no início da semana ainda, durante toda a semana, até a semana passando, o Natal, vocês recebem novidades. Nós recebemos, essa manhã nós já temos... Final de ano. Isso. Então a gente continua fazendo reposição de peças, de as peças tradicionais e peças novas que vêm. Muito bem, você viu quanta novidade. Isso. E também agora, esse é o último programa do ano, né? Então, eu quero desejar, em nome da equipe Estivanelli, né? Um Feliz Natal a todos, um bom ano novo, um ano novo cheio de paz e de prosperidade a todos. Vai ser assim pra todo mundo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Feliz Natal.